Tecnologias simples que melhoram a qualidade de vida da população. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada aqui em Brasília, traz dois projetos que são exemplo disso. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. Uma ideia simples resolveu o problema de mais de um milhão de famílias que sofriam com a falta d'água em períodos de estiagem no semiárido nordestino. As famílias buscam captar essa água da chuva para armazenar na cisterna. O processo de captação de água da chuva é por meio da própria área de captação, seria do telhado das casas, dessas famílias, passando pelas calhas e pelas tubulações até chegar ao reservatório, que é a cisterna. Os reservatórios foram pensados para garantir água durante oito meses, duração média dos períodos de seca, para as necessidades básicas de uma família de cinco pessoas. O programa, que começou há 11 anos, tem a meta de levar água a todas as famílias que vivem na zona rural do semiárido brasileiro. Representa qualidade de vida, representa a autonomia das mulheres, significa que uma mulher não precisa sair com as crianças, andar às vezes duas, três horas para ir, duas, três horas para voltar, em busca de água, com lata d'água na cabeça, você tem a água dentro de casa. Significa poder cozinhar, significa as crianças não terem doenças por conta de água de má qualidade. Na região norte, no Maranhão, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, lanchas construídas pela Marinha são usadas para levar direitos, como a emissão de documentos, à população que vive em áreas só alcançadas por barco. Muitas dessas famílias, elas nem sabiam dos direitos que elas tinham. Então, às vezes, a gente vai chegar lá, vamos encontrar famílias que, às vezes, não tinham documentação civil, não tinham nem a certidão de nascimento. Então, a gente vai levar primeiro direitos básicos, elementares, para essas famílias que nem sabiam desses direitos. Mais de 100 embarcações transportam equipes que prestam assistência social. Uma delas está em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Nas primeiras visitas, algumas famílias tinham até medo. E hoje em dia, não, já é esperado. Lá vem a lancha, lá vem a turma do Crais. Então, sempre, já vão resolver algum determinado problema. Então, hoje, eles já estão inseridos nos programas federais, já recebem o Bolsa Família. Eles já estão, os idosos já estão recebendo a sua aposentadoria. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano mostra equipamentos como este, que foram adaptados para cumprir uma função social, que saíram das pranchetas das universidades ou que foram desenvolvidos a partir da experiência de trabalhadores e que tem o poder de transformar a vida das pessoas. Nós temos várias perguntas sobre como resolver problemas bem concretos. Como resolver o problema do acesso à água. Como resolver o problema de levar políticas públicas no meio da floresta amazônica. Como melhorar a produção agrícola quando não chove. Como ter água durante a seca. São questões que o mundo da tecnologia, da inovação, pode trazer soluções, muitas vezes de baixo custo, simples, que melhoram a vida das pessoas. A equipe da TVNBR está produzindo vídeos e fotos sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O material está disponível no Twitter, Facebook e também no Youtube, nos endereços que aparecem aí na sua tela.